Uma das perguntas mais pertinentes do jogo é qual killer eu deveria desbloquear e prestigiar primeiro. São 35 killers e 255 perks no total e saber qual deles você deveria upar vai te salvar um bom tempo, pois a build certa muda completamente a sua experiência de jogo. Então hoje eu vou fazer um vídeo atualizado sobre quais killers upar para pegar as vantagens mais importantes para vocês, sejam por serem fortes, meta ou até divertidas. E para quem não sabe, quando você prestigia um personagem, você pode utilizar as perks dele em todos os outros. E quando eu descobri isso aí, bicho, eu já tinha upado a Huntress e o Rafe, pela gameplay deles, é claro. Mas quando eu percebi que tinham perks muito boas que eu queria de outros killers, foi um dia difícil, bicho. Todos os personagens dessa lista tem perks relativamente importantes para mim, então vamos do menos ao mais importante. O trap é um bom lugar de se começar, já que todo mundo já vem com ele desbloqueado. Ao prestigiar ele, você vai liberar força brutal para todos os seus outros killers, que é um perk muito útil para killers de M1, para quem não sabe, killer de M1 é aquele killer de ataque básico, viu? Pois ela te permite chutar palets e geradores 20% mais rápido. Se livrar de palets do mapa é parte importante da gameplay do killer, então fazer isso rapidamente e não dar muito tempo sobreviver de correr é uma boa. A perk e agitação dele também é bastante útil e é geralmente combinada com o gancho do tormento da artista, ou com o stash truck do trickster. O efeito dela é aumentar sua velocidade enquanto carregam sobre 20% no colo em 18%, além de aumentar seu raio de terror em 12 metros. O que vai ajudar você a alcançar ganchos que sem essa perk você não alcançaria. E geralmente você está pensando em ganchos do tormento quando você usa essa perk. E como o stash truck deixa todo mundo dentro do seu raio de terror exposto, dá para entender porque os jogadores gostam tanto dessas duas juntas. Agora a perk Unnerving Presence é uma perk divertida por fazer parte da build de skillchecks impossíveis do Doctor. Ela aumenta a chance dos sobreviventes que estão dentro do seu raio de terror a receberem skillchecks, além de diminuir o tamanho delas em 60%. Ou seja, as skillchecks ficam mais difíceis. E outro assassino que já vem desbloqueado com perks boas para você pegar é o Kaipira. Ele tem Shinker que te dá a notificação dos jogadores que estão em 70% de progresso e te deixa sem raio de terror, para pegar ao menos um besta desprevenido. Essa perk é ótima para killers com mobilidade para poder se aproveitar da informação e da falta de raio de terror, como o Blight, o Billy ou a Nancy. Ele também tem resistência, que te faz recuperar 50% mais rápido de um atordoamento de pallet. Ter essa perk em killers de M1 é muito bom e combina perfeitamente com o furo espiritual. E ele também conta com o nascido da luz que te deixa imune à cegueira. Tem gente que adora usar essa perk aí só para deixar o sobrevivente nervoso. Adendo aqui para vocês, o próximo killer e todos os assassinos originais, eles podem ser desbloqueados utilizando uma moeda chamada Fragmento Iridescente. Você ganha essa moeda basicamente o pano, basta jogar o suficiente que você vai ganhar ela. Não precisa se preocupar. Aliás, eu acho que vai ter no dia 14 de maio um desconto de 50% de 4 DLCs diferentes, e algumas delas serão recomendadas durante esse vídeo. A próxima da lista é a Spirit. Ela tem algumas perks mais nichadas, que podem ser bem úteis em builds específicas. Um bom exemplo disso é a Spirit Fury, que após quebrar duas pallets, no próximo stun que você levar, a perk quebra a pallet para você. É tipo aquela promoção, pague 1 e leve 2. Ou é pague 2 e leve 1 nesse caso, enfim. Essa perk junto com resistência, ela se energiza muito bem, e vai dar um susto medonho no sobrevivente. Ela tem também Terreno Assombrado, que quando removerem esse totem, ela deixa todos os sobreviventes expostos por um minuto. Ou seja, todo mundo vai cair com apenas um ataque básico. Cara, essa perk é o Hex Totem invertido, pois geralmente as perks amaldiçoadas desativam quando você remove o totem. Mas essa perk é o oposto, ela ativa após você remover o totem, o que deve ser muito bom de se utilizar numa build cheia de feitiços. E o Terreno Assombrado combina muito bem com Undying, pois aí você consegue dobrar o tempo de ativação dela. A Spirit, ela também tem Rancor, que te deixa ver a aura da obsessão ao terminar um gerador. E no fim da partida, ela não só deixa a obsessão exposta, como ela também te dá a possibilidade de mementá-la. É uma perk que funciona decente numa build de final de jogo, talvez com Noé Out e Blood Warden, mas geralmente um Noé de sozinho já basta. O Xenomufo é o próximo killer na lista. Ele é pago, mas tem uma perk nele bem decente, que eu acho que vale a pena, vai. Velocidade Brutal, ela te dá 5% de velocidade extra, após você dar um golpe no sobrevivente. E se os devs já não tiverem nerfado, ela funciona muito bem com Save the Best for Last, para se recuperar rápido e ter velocidade extra durante a perseguição. Olha, eu usei esse combo no Espectro, e a partida terminou rápido demais, bicho. Bem mais rápido do que eu esperava. E olha que o Espectro nem é tão matador assim. E Ultimate Weapon é outra perk dele muito boa, que te permite revelar a aura dos sobreviventes, que entrarem dentro do seu raio de terror, por 15 segundos, após você abrir um armário. Sua complicado, mas é só abrir um armário, e sair andando por aí, revelando a aura dos sobreviventes, por 15 segundos. Antes ela era muito mais forte, porque ela fazia os sobreviventes gritarem, e gritar meio que faz eles pararem de fazer o gerador, e poderia sinergizar com, sei lá, Deadman Switch, que fecha o gerador por 30 segundos, e aí já era pra geral. E eu acho que foi por isso que ela foi nerfada. Mas mesmo sendo nerfada, provavelmente ela é a perk de leitura de aura, com a maior duração, então ela ainda é bem útil. A outra perk dele é de leitura de aura também, mas eu não acho ela tão boa assim. Barbecue é muito melhor. Eu vou deixar o efeito dela na tela aí, pra você se decidir se acha ela boa ou não. Agora a legião, ela tem uma perk útil, um anicho, e uma bem engraçada. A perk útil é discordância, que vai revelar a aura de geradores, sendo feitos por dois sobreviventes, pra você. Se no momento que ela ativar, você não estiver fazendo nada, agora você sabe exatamente pra onde ir. Sem contar que ela é muito boa no Nemesis, pois ela faz os zumbis irem na direção do gerador, que tem dois sobreviventes. Agora Iron Maiden é meio nicho, pois quando o sobrevivente sair do armário, ele grita, revela sua posição, e fica exposto por 30 segundos. Talvez funcione numa build, pra pegar sobreviventes ratinhos, mas eu não sei exatamente, aonde você utilizaria ela. Agora, Mad Grit, é uma perk que permite você spamar ataque básico, enquanto tem um sobrevivente no colo. Além dela pausar o seu contador por 4 segundos, após você atingir o sobrevivente. Então pode sair irritando, que se você acertar ele, você ainda consegue colocar o sobrevivente que tá no seu colo no gancho. Cara, ela funciona muito bem, com agitação e deslumbre, e eu já vi vídeos muito engraçados utilizando essa build. Parece mais divertido do que levar uma pá pra praia, bicho, imagina aí. E falando em divertido, mas tem duas perks que são muito da hora, e uma delas era recentemente meta, mas hoje não é tanto assim. Só que continua forte. É claro que eu tô falando de save the best for last, bicho. Pois ela te permite se recuperar até 32% mais rápido, após dar um ataque básico. Agora, pra chegar nesse ponto, você vai precisar de 8 stacks. E você ganha 1 stack, ao dar um ataque básico em sobreviventes, que não são a obsessão. Mas cuidado, que você vai perder stacks, se a obsessão se machucar, por qualquer motivo que seja. O que faz essa perk ser terrível por trapper. Mas, no geral, ela é muito boa pra killers de M1. E play with your food, ela é uma perk divertida, mas meio nichada. Pra cada vez que você sair da perseguição com a obsessão, você vai ficar 5% mais rápido, e pode chegar no máximo de 15% mais rápido. Porém, você vai perder um token ou stack, é a mesma coisa, cada vez que você atingir um sobrevivente com ataque básico, ou especial. Cara, essa perk é muito complicada de utilizar na maioria dos killers, mas ela é muito boa pro espectro, que consegue acabar a chase e começar rapidamente. E ela é essencial pro maias de lápide também, por ele ser naturalmente mais lento. Agora, o cavaleiro, ele tem uma perk que eu tenho visto sendo mais e mais usada no game, por combinar muito bem com o pop. E ela se chama, não há onde se esconder. O seu efeito é mostrar a aura de todos os sobreviventes dentro de um raio de 24 metros do gerador que você acabou de chutar. É basicamente chutar o gerador e ver a aura dos sobreviventes ao redor. É ótimo pra achar ratinhos que ficam só esperando você chutar o gerador e ir embora, enquanto estão agachadinhos na beirota do mapa, bem sarueizinhos. Agora, a perk Hex Face the Darkness te permite amaldiçoar um sobrevivente ao dar um ataque básico nele e ativando um totem apagado. Quando ativada, todos os sobreviventes vão gritar a cada 25 segundos e vão ter suas auras reveladas por 2 segundos se eles estiverem fora do seu raio de terror. Essa perk desativa ou apaga no totem, ou quando o sobrevivente machucado se cura ou cai. Cara, sinceramente, eu não sei exatamente como você usaria essa perk, porque eu não uso muito ela, mas talvez ela seja boa com o Deadman Switch, porque quando o sobrevivente grita, ele sai do gerador e o Deadman Switch fecha o gerador. Pessoalmente, eu prefiro o Rubris, que deixa o sobrevivente exposto por 20 segundos após ele dar uma paletada na sua fuça. Ela sozinha não é muito boa, mas junta com furo espiritual, resistência e amigos até o fim do Chuck, é loucura. O sobrevivente vai ficar mais atordoado do que eu, acordando de uma soneca que durou 7 horas a mais do que deveria. Pois é. O próximo killer é o Deathslinger, principalmente por causa de Deadman Switch, que a gente já falou bastante nessa lista. O efeito dela é fechar um gerador por 30 segundos quando o sobrevivente para de fazê-lo, por qualquer motivo que seja. Sozinha ela já é meio útil, porque tu sabe que vai ter uma bigobal que vai deixar de fazer o gerador por qualquer motivo que seja. E ter um gerador fechado por meio minuto já é muito bom, mas assassinos como a Artista ou o Doctor podem interromper sobreviventes fazendo geradores e eles se beneficiam demais dela. Além de que você tem outras perks que fazem os sobreviventes gritarem e que combam muito bem com ela também. Agora é Retribution e Gearhead, são duas perks muito nichadas que são úteis em situações e builds específicas. Eu vou deixar essas duas na tela porque eu tô com preguiça, mas você pode ver se elas combinam com você. Sinceramente, eu pegaria o Deathslinger só pelo Deadman Switch. Agora a Sadako, ela é um killer e pago, mas ela tem uma perk que muito me apetece. Ela se chama Merciless Storm. Quando um gerador tiver 90%, ela ativa, forçando uma sequência de testes de perícia bem difícil, que se você errar, o gem fica bloqueado por 20 focos em segundos. Ou seja, a Floods of Rage também é uma perk boa que revela a hora de todos os sobreviventes por 7 segundos após alguém ser desenganchado de um gancho de tormento. Parece complicado, mas é só você enganchar um sobrevivente num gancho de tormento que quando alguém for desenganchado dele, você vai ver a hora dos sobreviventes. É meio nicho, eu sei, mas eu gosto tanto de Merciless Storm que eu acho que vale a pena pegar ela. Aliás, ela combina muito bem naquela build do Doctor das Skullchecks Impossíveis, então se você curte ele, pegar a Sadako pode ser uma boa. Ou só pegar essa perk sozinha no santuário, também é uma boa. Agora a Reg, ela tem uma das minhas perks favoritas de usar quando era iniciante e ela se chama Devour Hope. Você ganha um stack para cada vez que um sobrevivente é desenganchado e você estiver a no mínimo 24 metros de distância, o que encoraja você a não campar. Tá vendo aí, bicho? Mas você pode sair e voltar para o gancho e pegar o cara de novo. Enfim, não encoraja tanto assim a não campar quanto eu pensei. Com dois stacks, você ganha 5% de celeridade por 10 segundos após enganchar o sobrevivente para já meter o pé dali e logo achar outro Zemanel. Com três tokens, todos os sobreviventes ficam expostos e com cinco, você pode matar os sobreviventes sem levá-los para o gancho. Cara, os sobreviventes odeiam e tem muito medo dessa perk. A única coisa que me dá mais medo do que Devour Hope é uma carteira de trabalho assinada. Me ajude a vencer esse medo se tornando um membro. Tenha acesso antecipado a vídeos, conteúdo exclusivo e me ajude a manter o sonho vivo. Se torne um Profitzer. Voltando para o vídeo. O único problema dela é que é uma perk de feitiço. Então, se tirarem o seu totem, já era. Mas aí, você pode utilizar Undying para esse seu totem durar mais tempo e quando essa perk funciona, bicho, ela arruina partidas por sobreviventes de uma forma incrível. Agora, a Reg também tem outra perk que foi meta por muito tempo e hoje ela ainda pode ser um pouquinho útil. Ela se chama Feitiço Arruinar. Basicamente, o efeito dela é colocar todos os geradores que não tiverem sendo feitos em regressão. E ela desativa caso você mate um sobrevivente ou remova um totem amaldiçoado. Então, basicamente, você é incentivado a não tunelar para continuar tendo o efeito dessa perk. O que pode combinar muito bem com o gancho do tormento e Undying também. A seguir, nós temos o Bubba com uma das perks mais úteis do jogo. Eu estou falando de Barbecue em Chile. O efeito dela é simples. Ela te mostra a aura de todos os sobreviventes a pelo menos 40 metros de distância de você após enganchar alguém. Essa perk, cara, causa um efeito de cascata gostoso onde você vai estar sempre atrás de um sobrevivente. Enganchou um, já sabe onde está outro. E nós temos também uma favorita dos sobreviventes, a perk chamada Morte de Franklin. Ela permite que você derrube o item que o sobrevivente está segurando utilizando o ataque básico. E ainda por cima, ela faz o item ficar depletado caso o sobrevivente não recupere ele em 90 segundos. Agora, uma coisa que eu acho interessante dessa perk é que você vê a aura do item. Então, você pode frescar com o sobrevivente caso você perceba que ele quer voltar para pegar o item. Os sobreviventes odeiam essa perk com uma paixão, bicho. Olha, se eu não me engano, o Bubba foi um dos primeiros quiles pagos que eu desbloqueei. Única e meramente pelo Barbecue. E depois eu percebi que ele é gostoso de jogar, aí foi só sucesso. Agora o triste, ele tem algumas perks bem úteis para builds famosas, como o deslumbre que deixa exposto por 30 segundos qualquer sobrevivente que entrar dentro do seu raio de terror quando você tiver um sobrevivente no colo, o que combina perfeitamente com a agitação. E ele também tem outra perk muito boa que se chama No Way Out. Essa perk, ela bloqueia o portão por até 60 foques segundos assim que o sobrevivente interagir com ele. Cara, essa vantagem funciona bem não só com builds do fim do jogo como também com qualquer build sinceramente, bicho, simplesmente porque ela te compra bastante tempo. E ele tem também uma perk interessante chamada Controle de Plateia, mais pro lado meme da fuça, que bloqueia qualquer janela que o sobrevivente pular por 60 segundos. Cara, pensando bem, talvez ela não seja tão meme assim, pois ela pode counterar muitos loops bem fortes. O próximo da lista é o Nemesis. Mesmo sendo pago, ele tem uma perk que eu gosto bastante chamada Perseguidor Mortífero. Essa perk te permite que você já comece a partida vendo a posição de todos os sobreviventes por 9 segundos. Além do fato de que ela estende a leitura de aura de outras perks em 2 segundos. Ela combina muito bem com o Barbecue porque ela vai manter uma bola de neve do começo ao fim do jogo. Aliás, ela é perfeita para aqueles que conseguem chegar rapidamente nos sobreviventes assim que a partida começar, como o Blight, a Nancy e o Billy. Agora erupção, ela já foi meta, mas hoje em dia ela é mais ou menos. Essa perk é ativa ao chutar geradores. Após você derrubar um sobrevivente, todos os geradores que você chutou, eles vão explodir e regredir 10% de progressão. A descrição não deixa tão claro, mas você tem que continuamente ficar chutando geradores entre as enganchadas, pois quando você engancha um sobrevivente, resetou a perk. Eu acho que dá para tirar um bom proveito dela com alguns killers de M1. E a última perk dele é a Hysteria, que após machucar um sobrevivente, deixa todos os sobreviventes machucados, alheios por 30 segundos. Ter um sobrevivente sem a capacidade de escutar o seu raio de terror é bom, mas eu não lembro de ter usado essa perk nenhuma vez na minha vida. Geralmente, eu pegaria o Nemesis por causa de uma perk mesmo, Perseguidor Mortífero. E se você achar ela no santuário, eu recomendo pegá-la. O Blight, ele conta com o famoso feitiço Imortal, que tem como efeito passivo revelar a aura dos sobreviventes próximos de um totem apagado. Mas, principalmente, ela ajuda a proteger outros feitiços, pois quando um totem amaldiçoado for removido, um Undying ele desativa para manter a sua outra perk ativa. Undying é muito útil para manter por mais tempo um Arruinar ou um Devour Hope na partida. Outra perk divertida dele é o feitiço Bloodfavor. Toda vez que um sobrevivente se machucar ou cair, ela ativa bloqueando todos os pallets a 32 metros do sobrevivente por 15 segundos. Ela é boa em builds anti-loop, talvez com controle de plateia, ela combine muito bem. Dragon's Grip é outra perk dele mais para o lado da zoeira. Após chutar um gerador, você vai marcar ele por 30 segundos. E dentro desse meio tempo, qualquer sobrevivente que tocar ele fica exposto por um minuto. Como ninguém usa ela, é muito engraçado quando funciona, o sobrevivente sabe que deu merda no momento que ele toca no gerador. Agora a Praga, ela tem uma perk que foi meta por muito tempo e continua imprescindível para o Trapper, para a Reg e para o Miles, a intervenção corrompida. No começo da partida, os três geradores mais longe de você ficam bloqueados por 120 segundos ou até um sobrevivente ser derrubado. Killers de preparo adoram ela, pois eles podem ficar despreocupados só preparando a área deles, sabendo que os outros geradores de longe estarão bloqueados. Infectious Fright é uma perk ótima para dar slug, pois para cada sobrevivente que você derrubar, todo mundo que estiver dentro do seu raio de terror vai dar um gemidão do zap e revelar sua localização por 6 segundos. Você vai derrubando e eles gritando, derrubando e eles gritando. Geralmente, você consegue pegar um slug bom utilizando essa perk em Killers de Snowball. E a perk Dark Devotion dele também é bem divertida, pois quando a sua obsessão ficar machucada, ela vai roubar o seu raio de terror e você vai ficar indetectável por 30 segundos. Então, basicamente, vai ter um sobrevivente com raio de terror de 32 metros por aí, assustando geral enquanto você pega outros sobreviventes de calças arriadas. Impossível não rolar uma baguncinha. E o Clown, ele tem uma das perks mais fortes e metas do game, Pop Goes the Weasel. Após enganchar um sobre 20, ela permite que o próximo jaraduque você chute dentro de 45 segundos perca 30% do seu progresso. Ela sozinha já é ótima, mas junta com 100 lugar para esconder é melhor ainda. E junto com o gancho do tormento é melhor ainda. Top 3 perks do jogo hoje em dia. E o Clown, ainda por cima, tem uma perk que é obrigatória para Killers de Serra. Ela se chama Bamboozle. Com ela, você pula janelas 15% mais rápido, além das janelas fecharem por 16 segundos após pulá-las. Aliás, não só Killers de Serra, assassinos de M1 no geral se beneficiam muito com ela para se livrar de loops fortes. O Clown, ele ainda tem caurofobia, que reduz a velocidade de curado sobre eventos que estiverem no seu raio de terror em 50%, além de aumentar a velocidade das skill checks de cura em 50% também. Geralmente, essa perk era usada junto com o açougueiro desleixado antes do nerf que matou o açougueiro desleixado. Outro assassino com a perk que mete em seu arsenal é o Pinhead. Aliás, o Pinhead é pago, então eu vou avisando, você pense bem antes de pegá-lo. Ele é divertido e essa perk é muito boa, então eu vou deixar nas suas mãos. Após um gerador ser completado, o Deadlock vai bloquear o próximo gerador com mais progresso. Isso impede os famosos dois geradores seguidos já no começo do jogo. E talvez até te dê uma chance de botar o gem para regredir com o pop ou o que seja. Essa perk vive na minha build, pois tomar dois geradores seguidos me dá depressão. E ele também conta com a perk chamada Rex Brinquedinho. Após você enganchar um sobrevivente, ela vai ativar um totem e deixar ele alívio, sem ouvir o raio de terror do killer até que ele remova o totem. É uma perk boa que dá para o sobrevivente algo para fazer, remove o seu raio de terror e sinergiza muito bem com o pentimento. Ele também tem outra perk que deixa os sobreviventes com hemorragia e dilacerados e com redução de velocidade de ações após se curarem. Isso depois deles saírem de um gancho do tormento. Eu acho essa última bem situacional, mas talvez no build de ganchos do tormento ela seja ok. Agora a artista, ela é provavelmente o melhor killer para se pegar, caso você queira estar dentro do metagame. Ressonância da dor ativa ao enganchar pela primeira vez um sobrevivente num gancho de tormento. Após você enganchar o sobrevivente, ela vai estourar um gerador e fazer ele regredir 25% da sua progressão máxima. Agora, como nós só temos 4 sobreviventes numa partida, ela só pode ser utilizada 4 vezes, mas por causa disso, ela não só não incentiva tunelar, como ela também combina perfeitamente com o abraço sinistro, que a cada sobrevivente diferente que você enganchar, você ganha um token. Após os 3 primeiros sobreviventes serem enganchados, todos os geradores fecham por 12 segundos e após o último sobrevivente diferente ser enganchado, todos os geradores ficam fechados por 40 segundos e a aura da obsessão é revelada por 6 segundos. Cara, se você fizer isso durante uma partida inteira, você vai ter os geradores fechados por um bom tempo. Conseguir utilizar essa perk completamente numa partida pode salvar ela pra você, cara. Como seria o caso do Momo naquela partida que fez ele perder o seu winstreet. Eu sei que eu fico lembrando, mas pra mim foi memorável. Você achou que a lista acabaria aqui, mas ela não estaria completa sem os sobreviventes também. As perks de sobreviventes estão num lugar meio complicado, pois geralmente a meta de sobreviventes é nerfada bem mais rápido do que a do killer. Chegando a um ponto que nós temos pouquíssimas perks meta ainda nesse lado, então vamos começar pelo Renatinho. Eu não sei se é necessariamente uma perk meta, mas é uma das melhores perks para salvar um sobrevivente do colo do killer. Background player, ela duplica sua velocidade por 5 segundos a partir do momento que o killer começa a pegar um sobrevivente do chão. Assim você vai conseguir estar numa distância bem considerável do killer e vir correndo pra salvar o seu amiguinho. Perks como essa, elas podem mudar completamente uma partida. Ele também tem outra perk chamada Blood Rush que é uma perk bem interessante por te permitir utilizar duas vezes seguidas a sua perk de exaustão. Uma vez por partida ela te permite cancelar completamente o estado de exausto e ainda te cura se você sobreviver por 10 segundos. Me diz se essa perk não é roubada. Eu tolei nela certo mesmo bicho, por que eu nunca usei ela? Agora a Kate Denso ela tem uma das perks mais importantes para sobreviventes iniciantes, mas cuidado que ela pode virar amuleta. janelas da oportunidade te permite ver a aura de todos os paletes e janelas dentro de um raio de 32 metros para você saber exatamente para onde você deve correr mesmo que você não saiba lupar. Essa perk é ótima para você aprender o layout de todos os mapas para você saber onde ficam os loops e etc. Mas ela tem um problema cara, ela é altamente viciante e vai ser difícil o momento do desmame. Dance Comigo é uma perk interessante que te permite não deixar pegadas por 3 segundos após uma ação apressada, seja pular janela ou sair do armário. Geralmente ela combina muito bem com aquela perk ágil da Fang que é aquela perk que te permite pular a janela e sair bem rápido pelo mapa. Agora o Dwight ele é um sobrevivente que ele já vem desbloqueado então provavelmente ele vai ser um dos seus primeiros a ser upado. Ele tem uma perk que eu gosto muito chamada Bond. Ela te permite ver a aura de todos os sobreviventes num raio de 36 metros durante a partida inteira. Ela te ajuda a lupar sem levar o killer para onde tem alguém fazendo gen ela te ajuda a lupar levando o killer para um sobrevivente que não tem ganchos ou ela te ajuda a fazer geradores e evitar dar de cara com o killer porque você vai ver um sobrevivente correndo na sua direção. É o famoso anti-sedex ou pro-sedex depende de você. E o Dwight também tem uma perk chamada Líder que aumenta a velocidade das ações dos seus companheiros perto de você. E prove-se que mitiga a penalidade de fazer um gerador em mais de uma pessoa sendo ótima para ruxar gerador em dupla ou mais. Agora o Boverback é outro sobrevivente que já vem por padrão no jogo e a sua perk inquebrável pode salvar muitas partidas. Ela permite se recuperar 35% mais rápido no chão além de te permitir levantar sozinho uma vez por partida. Como alguns killers gostam muito de deixar o sobrevivente no chão para confirmar vitórias que é o famoso slug essa perk pode counterar totalmente esse tipo de jogada. E deixando para trás pode ser útil também por permitir que você veja a hora da hatch se você estiver num raio de 32 metros dela mas ela só ativa caso você seja o último sobrevivente vivo. Agora tempo precioso já foi melhor mas ela te ajuda a evitar um túnel por aumentar o tempo de proteção de um sobrevivente ao sair do gancho em 10 segundos caso você salve ele. Agora a Laurie Strode ela é paga mas ela tem uma perk dela que é tão útil que já tem previsão de ser bufada e eu não posso ignorá-la. Se você conhece alguma coisa sobre Dead by Daylight você sabe que eu estou falando de ataque decisivo. Essa perk te permite sair do colo do killer se você acertar um skill check difícil caso você seja derrubado um minuto após sair do gancho. E o efeito no killer é deixá-lo atordoado por 5 segundos aí vai dar um tempinho para você fugir. Basicamente você vai sair do gancho e ter um minuto para dar uma facada no killer isso se você não cometer nenhuma ação conspicua que é tocar em gerador ou curar alguém. Essa perk te ajuda a evitar o túnel e talvez te permita escapar em situações que sem ela você não escaparia. Porém tem que lembrar que ela desativa caso você toque em geradores cura alguém ou todos os geradores sejam feitos. Ela não funciona no endgame. O objeto de obsessão também é decente por revelar a aura do killer de forma intermitente. A cada 30 segundos da partida você vai ver o killer por 3 segundos. Bem pode ser útil vai. Agora o Adam Francis ele também tem algumas perks interessantes. A perk Deliverance te permite sair do gancho sozinho caso você tenha removido alguém do gancho pelo menos uma vez antes de ser enganchado. O bom dessa vantagem é que ninguém precisa sair do gerador para ir te salvar o que complica um pouquinho os planos do killer e te dá uma boa independência do seu time. Agora tem uma coisa que você deve saber caso você esteja utilizando essa perk. Você deve se esconder no começo da partida. O killer vai te achar. É tipo um ditado básico do DBD que se você tem Deliverance você vai ser o primeiro a morrer. Tem Deliverance se esconde salva o sobrevivente e depois joga normalmente. Eu estou te avisando. Agora a perk da pedrinha pode até não ser forte mas ela é divertida para cacildas. Pois após você ficar 30 segundos dentro do rádio terror do killer o que não é difícil você consegue jogar uma pedrinha que vai fazer a notificação para o killer e colocar pegadas na direção da pedrinha. O que provavelmente vai tirar o killer do seu encalço e vai fazer você dar uma boa risada. E a nova sobrevivente Sable também tem perks esquisitamente úteis. Simplesmente ela tem o seu próprio Deliverance bicho só que não precisa salvar ninguém. Basta você ser colocado em um gancho do basement que a perk wicked te permite escapar e ver a aura do killer por 20 segundos. Mais interessante ainda é a perk da invocação da aranha pois ela te permite fazer um ritual do porão que demora 120 segundos ou menos dependendo de quantas pessoas estão com você com ou sem a perk e isso vai resultar em todos os geradores precisando de menos 10 cargas para serem feitos. Ou seja eles ficam com 10% de progressão mínima instantaneamente. Fazer gerador pelo porão é loucura mas a behavior tornou isso realidade. Eu não sei o que eles estavam pensando mas ok. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo eu esqueci completamente da Zarina Cassie. Ela tem uma das perks mais importantes do jogo e eu acho que você deveria desbloquear ela primeiro provavelmente. A perk extra oficialmente te deixa invulnerável por 80 segundos após sair do gancho. Simplesmente você vai ficar com efeito de endurance por 80 segundos se você não encostar em nenhum gerador ou curar ninguém por 80 segundos. Eu falei que é por 80 segundos. E ela também tem o efeito passivo de não deixar você gemer muito quando machucado e não aparecer para o killer caso ele esteja tentando ler a sua aura. Essa perk é roubadíssima. E a Zarina Cassie ela também tem outra perk muito importante que é For The People. Com For The People ela te permite dar um estado de vida para um sobrevivente que está no chão. Então se você tiver curado você pode levantar um sobrevivente que está no chão instantaneamente e ela comba perfeitamente com o buckle up. Pois junto com o buckle up quando você utilizar o For The People você vai ficar invulnerável e o seu amiguinho vai ficar invulnerável também por uns 10 segundos se eu não me engano. Então o killer vai ficar muito puto porque você vai levantar um sobrevivente vai tomar um hit e nenhum dos dois vai cair. E como menção honrosa eu queria falar da Jane Romero. Ela tem uma das perks mais divertidas do jogo chamada De Cabeça que permite atordoar o killer ao sair do armário rapidamente se ele estiver na frente do armário que eles odeiam mas é muito divertido. E por último nós temos a Meg um personagem grátis que só tem perk boa como a adrenalina por exemplo. Após todos os geradores serem feitos ela te cura um estado de vida te dá 50% de velocidade por 5 segundos e ignora o efeito de exaustão mas te deixa exausto por 40 segundos. E segundo a nova atualização que está vindo por aí ela não vai ativar para você caso você esteja no gancho quando os geradores forem feitos. Dito isso ela continua forte eu fiz um draminha quando eles tentaram nerfar ela mas ela continua bem forte. E ela também tem arrancada explosiva que te dá 150% de velocidade por 3 segundos ao apertar o botão de correr. Geralmente ela é utilizada para te dar uma boa distância do killer quando você está fazendo gerador e ver um deles vindo na sua direção. E ela também tem rápida e silenciosa que te permite pular janelas ou sair de armários rapidamente sem fazer barulho. E ela tem um cooldown de 20 segundos é ótimo para enganar o killer e ser utilizada junto com o redom da Jane para estonar killers ao sair do armário. Eu sei essa lista está muito grande originalmente ela seria bem menor apenas com perks metas mas eu sei que perks divertidas e nichadas fazem o jogo ser muito melhor e bem mais divertido então eu tentei deixar mais opções para você saber exatamente qual personagem tem o que você precisa para os bonecos que você já gosta de usar. Caso esse vídeo tenha te ajudado considere se tornar um membro pois lá eu vou postar vídeos com antecedência conteúdo exclusivo e o que o algoritmo não gostar eu vou postar é por lá sem contar que você vai ajudar a manter o canal vivo independente e se você quiser saber como diabos a Adriana foi do que ele é mais odiado para o mais letal do jogo clique no vídeo que está na sua tela agora beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa para o mais letal do jogo para o mais letal do jogo